Música Olá meu senhor, olá minha senhora que se complicaram na hora de resolver essa questão aqui. A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de dois terços de toda a água retirada dos rios, lagos e lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água, os agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas periódicas e uma competição crescente por água. E aí pessoal, sacaram a informação? Para viabilizar a produção de alimentos é usado mais de dois terços, isto é, mais de 66% de toda a água doce do mundo. Então, essa informação é importante para resolver essa questão aqui, a gente vai ter que trabalhar com esse dado. A pergunta que segue é a seguinte. No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais como... Então, está aí, impactos socioambientais das técnicas de irrigação. Bom, você sabe, eu sei, todo mundo que viu o gabarito sabe que a resposta é a alternativa E. E por que seria essa alternativa e não, por exemplo, a B? Bom, aí você me pegou, porque na verdade eu mesmo, quando li a pergunta pela primeira vez, passei primeiro pela alternativa B e considerei essa como sendo a resposta certa. É bem complicado quando isso acontece no Enem, atrapalha, é claro, muita gente. E o que nós podemos fazer aqui nesse caso? Bom, nós podemos comentar as duas alternativas, explicar um pouco sobre projetos de redirecionamento de rios no país e sobre a poluição da água decorrente da associação de produtos químicos, a irrigação que carrega as substâncias para dentro do solo e para dentro dos cursos da água, beleza? Bom, todo mundo vem ouvindo falar da transposição das águas do rio São Francisco para outras áreas da região nordeste, ou não é? O tamanho da obra, as promessas e a verba movimentada chamaram muito a atenção para esse projeto em específico. Acontece que, como vocês sabem, existem áreas no país, nomeadamente o semiárido nordestino, que têm deficiência hídrica no sentido de não suprirem as necessidades básicas da população, sendo elas consumo e produção de alimentos. A região que a gente está falando é essa aí, em amarelo no nosso mapinha. E a área-alvo do chamado Projeto de Integração do Rio São Francisco está aí, nesse outro mapa, feito pelo próprio Ministério da Integração Nacional, que é o encarregado de tocar essa obra de quase R$ 8,5 bilhões e que tem planos de ajudar cerca de 12 milhões de pessoas em quatro estados, sendo eles Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. O projeto parece ser monstruoso e, de fato, ele é, pessoal, em termos de investimentos e objetivos. Mas acontece que toda essa movimentação de recursos vai afetar uma área de cerca de somente 5% do semiárido, sem contar que, de acordo com a ASA Brasil, há mais de 22 milhões de pessoas vivendo na região. As acusações não param por aí, não. Fala-se bastante nas consequências sociais e ambientais de obras desse porte. A WWF Brasil, apoiada em um documento chamado Pipe Dreams, um estudo de 2007 sobre esse tipo de gerenciamento de águas, lista as diversas preocupações que se tem com a transposição. Aí estão a possibilidade de somente beneficiar alguns ramos da economia, dominados, é claro, pelos latifundiários, de modificar a dinâmica biológica da bacia hidrográfica, além das suspeitas relacionadas ao dinheiro envolvido e a finalidade dessa obra, já que existem diversas outras obras inacabadas que visavam também a solução do problema de escassez de água na mesma área do Brasil. Em comparação com outros grandes projetos pelo mundo, percebe-se também que as ameaças são bem irreais, como aquelas que foram vistas na transposição do rio Piumic, em que se transferiu as águas da bacia do Rio Grande para a bacia do Rio São Francisco, como consequência da construção da usina de Furnas, na década de 50. O que aconteceu foi um considerável impacto biológico na fauna que ocupava essas águas e agora resta ver se a lição desse caso e de outros grandes rios foi absorvida ou se, no final das contas, prevalece mesmo o interesse econômico. Bom, a observação aí está em que o enunciado fala sobre técnicas utilizadas na irrigação e mais nada. Mas é bom lembrar que o desviar o curso de um rio serve também para o suprimento de água para outros fins, não é mesmo? Então, isso faz a gente esquentar um pouco a cabeça na hora da prova, se a gente se ater a esses pequenos detalhes. Bom, vistos os impactos do redirecionamento do Rio São Francisco, vamos ver rapidamente por que a irrigação na agricultura também pode causar poluição hídrica, ou seja, poluição das águas. A lógica é a seguinte, uma vez captada e conduzida até a plantação, a água é lançada sobre as plantinhas. A água que escorre da folhagem leva consigo resíduos de herbicidas e produtos de condicionamento do solo. Essa água carrega, então, essas substâncias que vão com a água para onde ela for, ou seja, se percola solo adentro, os resíduos vão junto. E se corre em direção a um rio, o resto de produto químico também vai junto. Essa consequência da generalização do uso de herbicidas e de outros produtos químicos nas lavouras é bem conhecida pela poluição das águas que causa e pelo impacto na vida dos rios, nos peixinhos que sofrem com essa enxurrada de produtos químicos. Depois disso tudo, só posso dizer que, se você errou, eu lamento, mas eu espero que tenha se confundido, é com a alternativa B, pois as outras falam em redução do custo de produção, o que não é um impacto socioambiental, obviamente, falam da compactação de material do solo, o que não ocorre com a água de irrigação, mas sim com pressão sobre o solo, e, por fim, aceleração da fertilização natural, o que é besteira, já que a água que percola o solo ou que corre por ele, na verdade, lixe via os minerais, ou seja, retira parte dos nutrientes, certo? Então está aí o nosso comentário sobre esta questão tão polêmica dessa edição do Enem. Até a próxima! E aí